O ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, negou o pedido de eliminar a réu que teve audiência de instrução e julgamento em processo de competência do júri, determinada para ser realizada por videoconferência. No recurso encaminhado ao STJ, em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu acordo mantendo a decisão da vara do Tribunal de Júri, a defesa do réu questiona o uso de videoconferência. O pedido foi feito pelo Ministério Público, sob a alegação de que o réu é considerado preso de alta periculosidade. O homem responde pelos crimes de associação criminosa e de homicídio duplamente qualificado. Para a defesa do réu, o método relativiza direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstas, em especial quando a conduta é julgada pelo Tribunal do Júri. Ao analisar a liminar, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que a medida não deve ser alterada, já que está prevista no Código de Processo Penal. A lei estabelece que o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu no ato processual, quando houver dificuldade para o comparecimento dele em juízo, seja por enfermidade ou outra circunstância pessoal, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima e responder à gravíssima questão de ordem pública. No voto, o ministro Humberto Martins destacou que a ausência física do paciente na sessão plenária de julgamento não afronta a plenitude da defesa, uma vez que estará assegurada a presença do réu por videoconferência. Ao negar a liminar em habeas corpus, Humberto Martins destacou ainda que a decisão não merece nenhum reparo.